Na verdade, a super lua é uma lua maior e mais brilhante. Ela é cerca de 12% maior, 38% mais brilhante. É a segunda que está acontecendo nesse ano, né? Vai ficar aqui nesse formato aí que vocês viram. Foi na hora aí que ela saiu, por volta de 6 e 16 da tarde. Ela deve ficar aí brilhante assim até depois das 7 horas da noite. Então as pessoas têm que aproveitar. Mas vamos saber detalhes sobre essas influências, né? Que a super lua traz pra gente com aqui nosso entrevistado, que é o Cleiton Gúbio. Ele é astrônomo cultural. Enquanto ele vai explicar pra gente, o André também vai mostrar algumas imagens aqui de como que essa lua tá agora, ao vivo. Tô olhando ali agora, tá querendo entrar ali perto de uma nuvem. Não tá tão brilhante quanto a imagem que nós mostramos, mas ainda tá linda. Muito boa noite, Cleiton. Então explica pra gente qual é a influência que essa super lua traz. Boa noite. Boa noite, né? Primeiramente, a principal influência da super lua, no caso a lua cheia no perigeu, é as marés. É sobre as marés, né? Ela tem um efeito muito forte sobre as marés. Agora as pessoas falam super lua. O que que quer dizer super lua? É só mesmo uma lua maior ou tem outro significado? Olha, a super lua é um termo cultural, né? Popular da lua cheia no perigeu, que é quando ela se encontra maior, né? E mais brilhante do nosso planeta. Na sua roptelítica, digamos que ela estaria ali um pouco mais próximo de nós. E essa é a segunda? Essa é maior do que a primeira que aconteceu? Isso. Essa é, sem sombra de dúvidas, né? A melhor lua cheia do ano. Isso tem alguma influência no físico, no comportamento das pessoas, né? Algumas pessoas entendem isso como superstição. Outras sim, sentem aí alguma diferença no corpo, outras coisas nesse sentido. É verdade? Isso pode acontecer? Olha, a gente basta olhar pra lua como ela está agora e você sente alguma coisa positiva, emocionante, né? Dizer que a gente não tem influência seria mentira, né? Cientificamente não é comprovado, mas a lua cheia é mais romântica, né? Ela é, digamos assim, mais inspiradora. Então, com certeza, né? A influência sobre nós ela tem, de algum modo, né? Tá vendo, Silvia? Você que estava falando aí pro Tayron, tá certo. Tem uma certa influência. E quem acredita, a influência é maior ainda. Mas então a gente devolvo aí pra você, caso você queira fazer alguma complementação. Aqui tem um monte de gente observando, só não vai dar pra gente mostrar essa imagem porque tá bem escuro, né? E é justamente esse lugar aqui no Morro do Além, um lugar alto, que facilita essa visualização, né? Justamente pela pouca luminosidade a gente consegue ver a lua melhor, de uma visão realmente privilegiada. Então, volto aí com você.